O técnico Leverkupi cumpriu o que prometeu e mudou o time para a partida desta noite contra o River Plate em Buenos Aires. Intervalo de 48 horas entre o jogo na Argentina e a partida contra a Ponte Preta no sábado em Campinas pelo Campeonato Brasileiro foi fator determinante para a decisão. O desgaste de alguns jogadores também influenciou. Alex Alves e Paulo Isidoro foram mantidos, além da defesa titular. É um jogo difícil, ainda marcando uma final de campeonato que é a Recopa, então sempre complica, ainda sendo mais lá na Argentina. Então a rivalidade é muito grande, então tem tudo para ser um grande jogo. A gente tem que ir com o espírito de que possamos buscar pontos lá em Buenos Aires para a gente seguir em frente na Mercosul.